E aí pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aí com Erectus Forte Meu amigo, esse joguinho aqui tá prometendo, ele é um jogo de Tower Defense, com upgrades e habilidades Essa é uma fenda entre o céu e o inferno, e os espectadores estão sempre tentando escapar por ela O seu trabalho é impedir-los, toda vez que você falhar, um pecador escapar, e um pecador escapar, você pede PV Simplesmente ponto de vida, pra quem não sabe, isso aqui é o clipe do Microsoft Word, mano Uma coisa muito antiga, ainda o XP talvez, não sei se chegou no Vista Este é um pecador, eles vêm em diferentes tamanhos e formas, nós não os discriminamos Punda todos eles, perfeito, isso é, todo mundo igual perante o inferno Jogue cartas para punir pecadores Cartas custam cargas, que são essas bolinhas aqui Finalize seu turno quando elas se esgotarem No início de cada turno, suas cargas são restauradas Perfeito Sua saúde é importante para a gente, ela é exibida aqui em cima Se ela chegar a zero, seu plantão termina e você é redirecionado ao menu para uma avaliação de resultado As torres e guarnições atuais são exibidas aqui Você tem espaços limitados, mas outros serão desbloqueados com o passar do tempo Diversas torres do mesmo tipo e qualidade podem ser combinadas em uma versão mais poderosa Perfeito, dá para fazer uma fusão ali Cartas podem ser sacrificadas tirando as do seu baralho Duas cartas da mesma qualidade podem ser colocadas aqui Concedendo a você uma carta aleatória, mas de qualidade alta A qualidade da carta é representada pela borda Ou pelo número no canto superior direito Tá, tem um numerozinho 2 aqui, não sei se vocês conseguem ver Acho que é só isso Tenho certeza que você descobre o resto Boa sorte, vai precisar Beleza Então vamos lá, eu tenho um sentinela do pecado Criou uma torre de atiradores Adicional e causando dano sagrado Criou uma torre de julgamento adicional que causa dano profano Criou uma nova guarnição de atiradores de elite As unidades que causam dano sagrado Criou uma nova guarnição de atiradores As unidades que causam dano profano Tá, eu tenho isso aqui que custa 5, eu tenho 6 pontos Bom, eu estou no inferno, então acho que dano sagrado deve ser mais Jogo, né? Armas divinas Eita, peixe Já começou, já? Já, ó Ah, ele fica direcional Ah, dá pra aprimorar Eita Aumenta 10% dano sagrado Criou uma torre de julgamento adicional Causa dano profano Criou uma torre de atiradores adicional É, vamos pegar isso aqui Dá pra usar? Não, custa 3 Destruir E se eu finalizar o turno com elas ali? Ah, ela volta pro deck Nossa, é uma carinha ruim Ele só atira pra frente Nossa, cara Eu me ferrei logo de primeira, cara Nossa Eu vou morrer Nossa, será que tinha algum outro que atirava Que atirava em todos os lados? 10, 3 Essa é a sua pilha de descarte A maioria das cartas vem pra cá Quando é usada ou descartada As cartas serão compradas dessa pilha Ok Tá, e quando que eu consigo Mais cartas? Ah, isso aqui é o medidor de turno Tá Vamos lá Infernal Criou uma aura ardente Queimando todos os inimigos que entram nela por 60 segundos Daíra do câncer da torre Realmente o percentual de defeito de todos os projéteis da torre Realmente o dano de todos Ativos podem ser usados ao mesmo fora do seu turno Ah, então tá É um negócio ativo Achei que eu podia usar ele a qualquer hora Não, tipo Era uma torre que ficava Tá Ah, as cartas que eu deixei aqui Elas foram jogadas fora Aumenta em 20% a área de efeito de todos os projéteis da torre Tá, é isso aí Ah, a bolinha vai enchendo Esse eu solto no atual Eu vou perder isso aqui Olha, tem uns corpos aqui Nossa, mano Você dá um tiro lá atrás Só que você demorou tudo isso pra fazer Nossa, tipo Ele dá um tiro e fica ali olhando Será que mata? Não sei Dessebrou e dois de sofrimento Aumenta em 10% o dano da unidade da guarnição Valor de movimento da unidade Como 3 quartos do baralho Escolher uma carta para copiar Aumenta em 2% o dano da torre Aumenta em 2% o dano da guarnição Copiar uma carta Criou uma nova guarnição de atiradores de elite Ah, eu culpi Mas ela não vem pra minha mão Custa nada É, você fica pra depois Esses botões podem ser usados para a controlabilidade do jogo Eles não afetam a dificuldade Ah, tu vai aumentar Já que é pra morrer Tá acabando meu foguinho aqui em cima Tá meu turno Ah, eu posso Rodar minha mão Criou uma nova guarnição de atiradores de elite Unidades causando dano sagrado Onde que eu coloco? Ah, nossa Aumenta em 10% o dano das torres Essa pedra não custa nada Duas torres do mesmo tipo de qualidade Podem ser combinadas em uma versão mais poderosa Ah, eu até me medo Porque se eu combinar elas E ele continuar atirando de um lado só Morri Não morri Minha torre de julgamento adicional Aumenta a punição Não tem muito mais o que eu fazer aqui É, morri Acabou Distribuição de danos Tá, sorte 0 PV máximo Dano da torre Alcance da torre Velocidade dos projetos Mano, tem muita coisa que dá pra fazer nisso aqui Isso que esse jogo Ele tá em demo também Que vocês veem aqui, ó Pressione aqui pra adicionar a versão completa A lista de desejo Quer dizer que eu tô jogando a demo Porque não saiu ainda Até a hora que eu vi, né Dano sagrado Acerto o crítico profano É isso Não consegui muita coisa Acho que eu dei azar na carta que eu comecei É só uma estagiária Não tem nenhuma habilidade especial É isso aí Tá Tirador de elite Sentinela do pecado Criou uma torre de julgamento É Tá Essa aqui já achei um pouquinho melhor Vamos ver Criou uma nova guarnição de atiridores Criou uma nova guarnição de bombardeio Pegar Só que Só que se eu deixar ali Eu não tenho mais coisa pra usar Vamos finalizar Ah, ela vai ser descartada Tapeche Olha Tá Bom Pelo menos agora eu tô melhor que da outra vez Tipo a boleadeira Ativo Criou uma marca São bem inimigos que passarem pela marca São amaldiçoados Mas é Ativo Não quero Alcance da torre Aumenta em 20% a área de efeito De todos os projéteis Aumenta em 10% de dano da torre Em todos os projéteis Tá Como Vamos só usar direto Aí tomei uns Achei Engraçado Esse lance Dela bater E trocar de De sentido Aumenta o dano da unidade Aumenta a velocidade de movimento Escolher uma para clonar Aumenta em 2% Então é isso aqui O que que eu vou clonar Vamos clonar isso aqui Vai que depois eu consigo evoluir ele Por mais que ele use bastante Vai você e você Tá Finalizar É mesmo Os tirão Tá Tá grosso Ele ficou Travado Tá Vou voltar para velocidade normal Vamos ver como que fica Ai 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 Matou Mais Aumenta em 2% Aumenta em 2% O infernal O dano da torre Dano da guarnição De 5 Ah mas Ué Por que que eu não consigo Aumenta em 2% De todos os projéteis E se daqui ele se evolui Evolui Criou uma torre separada Que causa da dano infernal Em uma linha reta Hum Acho que vou pegar isso aqui Dano sagrado Alcance da torre Por que que eu não posso usar Ainda gastei 2 negócios A toa Que eu poderia ter usado Tá ativo Poder com 3 cartas O baralho do play Que aumenta em 20% Dano sagrado Nem sei se eu tenho Dano sagrado Vamos duplicar alguma coisa Aumenta em 20% De efeito Alcance da torre Duplicar isso aqui Pronto Agora finalizo o turno Nossa Esse estirinho é bem cego Já vi o negócio errando Umas 3 balas E um cara andando reto Ó A música é boa também Tipo um synth Synthwave É um synthwave Gótico Espero que não tenha copyright Essas músicas Pensou? Nossa Que rolê Tá Eu vou aumentar A velocidade Isso Torre Cria uma torre De atiradores Cria uma torre De jogamento Acho que dá pra jogar Isso aqui Ah Eu só tenho espaço Nossa Que sacanagem É isso aí Finalizar o turno Entendi Então no caso Só tenho espaço Pra duas torres Se eu jogar Mas eu quiser jogar Alguma outra Vou ter que apagar Uma delas Mas Sendo bem sincero Tá interessante Aumenta 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 Tenho mais dois Eu quero aumentar Área de efeito Ovidade Movimento Da unidade Pronto Movimento Vamos Ela consegue mudar De alvo Mais rápido Ó É ó A metalhadora Tá mudando Bem rápido Ah Tem só mais Duas Dois turnos Depois eu acabo Menos de velocidade De movimento Dois turnos Dois turnos A área de efeito De todos os projéteis Tome Vamos mexer nisso aqui Compre prazo Uma carta de subaralho E ela será grátis Interessante Profano Sagrado Vamos pegar você Adiantou muita coisa Não Guarnição Crune a nova guarnição Eu queria saber Qual que é Qual Essa aqui Obviamente É metralhadora Porque é o tanto Que ela tá disparando É julgamento Como as bolinhas Ficam paradas Ali Paradas Como elas ficam Na tela Ah Isso é tipo Um boss Mata Revelar Três cartas Tá bom Peguei duas cartas Boas Criou uma nova guarnição Bombardeio Causando dano Infernal Torre Guarnição Criou uma torre De atiradores Sagrado Aumenta Posso pegar uma Dessas cartas Eu não sei Que que é Essa guarnição Mas eu não Não sei Eu sei que Essas aqui são Torres Criou uma runa Espaço de torre Ganho um espaço De torre extra Tem porção de dano Sagrado Tem porção de dano Infernal Ganho espaço de torre extra Obviamente Ah Agora Eu consigo Colocar mais um Ah Tá Eu ganho sempre Que acabam Essas bolinhas Aqui São Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É uma torre Ó Vamos jogar Isso aqui Aumenta Aumenta Finaliza a torre Essa que eu peguei É Nível 1 Se vier alguma Torre melhor Ah Eu tô com Dois julgamentos Agora que eu vi Aumenta Alguma coisa 20% A área de efeito Pedra Ok E já não dá Pra fazer essa A área de efeito Que tá aumentando O número de bolinhas Não né Dano da unidade Eu vou tirar essa Botar essa Ah É uma segunda Metralhadora Eu acho que Melhor Não tem mais Energia pra nada Agora sim Se vier alguma Outra carta De torre Eu posso Juntar elas Tá Sentinela do pecado Mais uma Torre Eu posso Isso Eu coloco Sentinela Aqui Que é a mesma Que ela Inclusive Joga mais As pedras Que é grátis Diminui o número De bolinhas Mas eu também Tô atirando Que nem um Tá Compre a próxima Cardo Baralho Ela será grátis Guarnição Não quero Guarnição 2 julgamento Mas eu não quero Mais uma 2 julgamento Eu precisaria Ter uma 2 Pra conseguir Juntar Eu acho É Porque eu tenho 2 É Esquece Tá vendo Que a cor É diferente Isso aqui Significa que O nível Da arma É diferente Essa é nível Azuzinho 2 Essa é nível 1 Branca Eu teria Que ter Outra nível 2 Pra juntar Com essa Daqui Senão Tá vendo Que não Tá aparecendo O ícone Ai Burro Vai tomar No cu Sentinela Do pecado Nível 2 Aquela Tá azul Então Acho Que é nível 3 Ah Não consigo Jogar Isso aqui Nossa Mano Na moral Que burro Eu cliquei Sem querer Eu juro Que não foi Por querer Eita Peste É o tamanho Do bicho Peraí Deixa eu fazer Um negócio Que eu acho Que tá um pouquinho Pra cima Agora foi Mais 3 cartas Aumento 2% Dano infernal Uma nova guarnição Ai Que saco De dedo Desgramado Pronto Espaço De torre Extra Mano Tá vindo Bastante bicho Agora Os bichos Tão Tancudo Vamos Me dê mais Uma torre Pra poder Fazer Fusões Mais Mais uma Torre Do julgamento Mas é Nível 1 Próxima Carta Grátis Tá Deu Deu Pra dar Um Chablau Nossa Tá Ficando Bem Hard Agora Vamos lá Mais uma Torre Criou Uma Torre Sentinela Do Pecado Pecado Dois Pra conseguir Aumenta Aumenta Serve Alguma Coisa Vocês Não Eu vou Usar Isso Aqui Criou Uma Marca Sombria Amaldiçoado Escupera 1 De PV Batou O inimigo Amaldiçoado É Mas Pra isso Eu preciso Matar Né Ih Eu acho Que eu morri Retribuição De dano Ah Tá Dano Sagrado E Isso Aqui Foi Dano Profano Resgatar Que Que É Isso Que Eu Resgatei Ah Eu Ganhei Ah Tá Exclusivo Embaralha Todos os tipos De danos E aumenta Não Deu Pra terminar De ler Muito Bom Tá Então Isso aqui Deve ser Missões Que quando Eu termino Eu ganho Tipo Um pacotinho Pra tirar Novas cartas Cara Que da hora Dano Sagrado Dano Infernal Dano Profano Coleção Que Que É Isso Ah Só As cartas Que Eu Tenho Tá Aqui Tem Minha Câmera Tá Bem Em cima Deixa Ver se consigo Mudar Pra vocês Mudou Tá Aqui em cima É o nome Da música Isso aqui São álbuns Cara Isso aqui Tava aparecendo Pra mim Uns dias Já Mas eu Tava achando Que era Só álbum De música Eu não Sabia Que era Do jogo Cara Foda Demais Deixa eu Voltar Minha Câmera Oi Vamos Mais Uma Ah Indisponível No Prólogo Tá Por enquanto Só tem Essa Aqui Tá Bom Não Tem Problema Torre De Torre Infernal Dano Sagrado Dividir Vamos Ver Essa Aqui Ah Isso aqui É uma Guarnição Criou Uma nova Guarnição De Atiradores Guarnição É o que Tava do Ladinho Tá Agora Faz Sentidos Eita Bichinho Andando Tá Não Tem Mais Energia Então Bora Tá Peste Bichinho Fica Tipo Andando Engraçado Tá Ativo Aumenta Depth Dano Da Torre Realmente 20% A área De Efeito 10% Todos Os Danos Projéteis Da Torre Pronto Finalizado Pois O foda É Esse Que Eu Não Consigo Terminar De Matar Os Caras Lá De Movimento Da Unidade Da Guarnição Tá Torre Torre Adicionaram Uma carta Baralho Sentinela Do Pecado Dividir Vamos pegar Mais uma Dividir Aumenta Aumento E se eu tirar você Dá botar mais uma Dá E duas pedras de grátis Finalizar turno Tá, agora tem um pouquinho mais de dano Tá, peixe Tá, era os bichinhos que era ruim mesmo Lança a chama tá batendo forte Tá, vamos usar isso aqui Duas cartas Se não era uma carta é o baralho E guarnição Não quero mais guarnição não, dá licença Não gostei Criou uma nova guarnição de tiradores Não Deve existir alguma build pra guarnição Mas eu não tô afim não Muito ruim, cara Tá, eu tenho Seis, vou usar o seis Não vou usar a caveirinha Eu deveria usar a caveirinha, né? Eu tô com pouca Tô com metade da minha vida Menos da metade, inclusive É, isso nós achamos agora Não vai dar muito Ah, muita conta não, hein? Ih, perdi Sentinela do pecado É isso aqui Não vou Ah, perdi Alça infernal Dei quase nada de dano Cara, acho que dá pra gente mais uma Acho que eu tô Começando a entender esse jogo Guarnição Guarnição Torre e torre Torre e torre Torre e torre Vou não ser vocês A não ser que eu consiga Alguma coisa aqui Mas eu não tenho energia Pra dar nenhuma delas É No fim, eu tô com a mesma As mesmas duas Daquela outra vez Tá, mas agora eu sei Como funcionam as torres Infernal Só tenho seis Eu prefiro upar Minhas coisas Em vez de usar um Ativo 10% Dano de todos os projéteis Área de efeito Em 20% E alcance Em 10% Cara É legal isso aqui Mas Sinceramente Eu tô morrendo antes de Sacar essas coisas Cara Esse aqui é um joguinho Bem Por mais que seja Pancada O tema Ele é bem Interessante Ah, ainda peguei a carta errada Vai tomar no Olho Ah, se eu não presto atenção É muito, sei lá Déficit de atenção Isso não é possível A pistolinha Dá nove Cada bala Dessa E a A bola Dá trinta e quatro Dita Não é muita coisa Sentinela do pecado Putz Eu não consigo Eu teria que Eu teria que tirar O jogamento Pra conseguir upar A outra Mas não vale a pena Não Deixar A guardada Ali Ah, ainda faltam Três S mais duas Pra conseguir Upar Mais um Espaço de torre Vem 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 Aumenta em dez por cento O dano dos projéteis Ah, de nove Subiu pra onze Já é alguma coisa, né E tá dando quarenta A massa Tá bom Não tá baixo não, cara Tá Sentinela do pecado E julgamento Cara Daria pra eu upar Eu acho que é mais legal Eu upar o julgamento Cara A gente upa E eu posso jogar de novo Essa aqui Pronto Menos mal Só que agora eu tô sem Espaço Não tem problema não Oitenta de dano Já aumentou pra caramba Tá, peste Bichinho estranho Ah, beleza Tá Um, dois, três Adicionar uma carta Baralho Sentinela do pecado Nível três Vou pegar ela Podia vir direto Pra minha mão, né 100% dano Profano Dano infernal Ganho espaço De torre extra Quero torre extra Sempre melhor Mais legal Mas eu não vou colocar Torre ainda Eu vou guardar Esse espaço vazio Pra quando vier a torre Pra evoluir Eu quero uma Sentinela do pecado Tá Vamos evoluir Pedra Pedra E aumenta O alcance Da torre Ai Tomei Tá 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 Área de efeito Dano infernal Nem tenho dano infernal E eu não tenho mais isso aqui, tá Custa nada, né? Então deixa Acho que eu tomei ele Se para ter o pá da metralhadora Teria sido melhor Já do pecado Três Tá Botar você E uma pedrinha Ó Se viesse um julgamento Dois Ou dois julgamentos Um Eu tirava o sentinela do pecado Colocava o julgamento E depois ainda Evoluir Julgamento Um Sentinela do pecado Um Se eu jogar as duas Aqui Eu consigo Dividir Nossa Só coisa Rui E se eu pegar você E jogar você aqui Nossa Dividir Três Eu não quero isso Cara Mas na real Melhor do que você Eu acho Pronto É Acho que deu Deu um up Pedra quente Olhar divino Alcance da torre Área de efeito Para todos os projéteis Eu acho que agora Seria interessante Fazer isso aqui Richard Height Dano sagrado Não tem ninguém Dano sagrado Ali né Ou tem as pistolinhas Vamos usar a pistolinha Vou usar a pedra E uso isso aqui Vai Nossa Bem que é nível 1 Não devia estar pegando isso Olha só Negócio Flicando muito louco Torre do pecado Centenário do pecado 1 Guarnição Só destrói vocês Não quero mais Finalizar Eita 4 1 9 8 9 5 9 6 Opa 9 5 2 6 Eita Peguei um julgamento 5 Colocar lá o baralho Julgamento 5 Obviamente Vou pegar julgamento 5 Guarnição Dano sagrado Não Quero mais um Negócio de torre Sobrevivo Não sei Vou deixar na velocidade Normal Que em qualquer momento Eu vou precisar usar O foguinho Tá Minha velocidade De movimento Da unidade Guarnição Não quero Unidade Guarnição Adicionar o baralho 20% Você Tem muito O que fazer Aqui 28 Eu não sei Quanto que eu aguento Mais não Não sei Quanto que esses Bichinhos dão De dano Eita Será que é boss Não sei Bota fogo ali Se tá vindo um monte É porque Ai Eu não consigo Mais usar o foguinho Em outro lugar Bom Ficou preso Aí Continuar dando dano Ai Foda que agora Eles vão ficar Girando Bom Bom Que pelo menos Esses dois Estão segurando bem Dano Tá Dano da unidade Guarnição Dano sagrado Dano de ataque Da torre Foda que eu não Tenho guarnição Usar isso aqui Assim é idiotice Vai acabar Meu foguinho Ah não Tempo de recarga Ele fica aqui Pra sempre Sei lá Vamos colocar ele Pra cima Acho que agora Eu fui de F Agora eu tive Mais dano Distribuído Dano sagrado Dano infernado Dano profano Cara Interessante Viu Tô vendo que Esse jogo aqui Também vai ter Bastante coisinha Assim Eu não sei Se tem muito Mais cartas Do que isso Pra falar a verdade Tem né Apesar que tem Um monte de missão Pra fazer Pode ser que tenha Bem mais cartas Do que isso Bom pessoal É isso aí Esse foi Heretics Fork Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele joinha Não esquece De se inscrever no canal E se liga aqui Para as próximas Beleza Falou Até mais